E o vídeo na íntegra que nós tivemos acesso. Salta a produção. Observe que quando a profissional de saúde manipula a seringa pra preenchê-la com a dose da vacina, o êmbolo retorna, ela devolve o líquido pra dentro da ampola. A profissional coloca de novo, muda a seringa. Olha aí, galera, a vagabundagem aí, a vagabundagem ao vivo aí. Olha nas imagens. Parou, parou, produção, parou, parou. Eu quero isso devagar, minha gente, que é pro povo que tá em casa que puder entender. Veja só a vagabundagem. Tentou a primeira vez, o êmbolo voltou. E voltou o líquido. Ela puxa novamente, muda a posição da seringa, agora sim ela consegue absorver a dose e vai entregar pro médico. Parou. Observe que tem sim vacina dentro da seringa. Nós olhamos dezenas de vezes esse vídeo pra saber o que que tinha acontecido. Nesse momento, essa profissional de saúde entrega a seringa. Observe que tem líquido dentro da seringa ao médico. Pode soltar, Adri. Pode soltar o vídeo. E o médico vai até a secretária de saúde, ó. Pega na seringa, vai pegar o algodão. A secretária aguarda. Tampa a seringa. E ele vai limpar o braço da secretária pra poder aplicar a vacina. Fez a setinha no braço da secretária. Acontece que na hora que ele vai aplicar, presta atenção. Já não vai se ver mais nada. Parou, parou, parou. De novo, Dri. De novo, Dri. Solta o vídeo. Solta o vídeo. Parou. Você viu o pico caindo? No momento em que essa profissional de saúde entrega a seringa com a vacina, com o conteúdo, com a dose dentro da seringa, o médico, quando vai aplicar na secretária de saúde, a seringa já está vazia. O que nos leva a crer que houve o vazamento do produto. Por isso que você não vê o líquido dentro da seringa. Pode soltar a produção. Veja o pico caindo. Olha só. Aí gera restos. os restos da vacina que estavam dentro da seringa. E aí ele pega, faz a aplicação, quer dizer, perdeu a dose, mas continua, segue com o procedimento e faz a aplicação no braço da secretária de saúde. Será que houve um erro na manipulação da vacina? Ou até mesmo defeito na seringa? Você viu que não tem nada aí dentro. Mas não tem por que derramou, gente, porque vazou esse produto.